E ontem, como o senhor já adiantou, circulou nas redes sociais alguns áudios onde essas pessoas diziam o seguinte Olha, vai trazer show aqui do Gustavo Lima, vai trazer também o show do Régis Danese, pessoas da região vão vir Vai vir aqui pra Cacau, vai espalhar o Covid, os hospitais estão lotados Gerou-se um pânico nas redes sociais Prefeito, o que está acontecendo? Nós estamos realmente com os hospitais lotados, a situação é preocupante O senhor é o administrador da cidade e nós estamos perguntando aqui pro senhor, pra explicar pra população O Diego, na verdade é do conhecimento de toda a sociedade que a pandemia nunca acabou Ela amenizou diante do processo de vacinação E Cacau, graças a Deus, o processo de vacinação, nós trabalhamos muito Desde fevereiro pra avançar, Cacau se tornou uma referência na vacinação E essa vacinação controlou a Covid Acontece que eu aproveito esse tema até pra pedir pro Cacauense Melhor do que você compartilhar áudio do morador de Jiparaná com morador de Ariquemes Compartilha a programação da vacina Vai lá tomar a segunda e a terceira dose que você ainda não foi Nos ajude, ajude a prefeitura, ajude a sua cidade Vai lá tomar a terceira dose, nós já estamos com o busão da vacina Com os drives acontecendo Te oportunizando a tomar a sua terceira dose e tomar a segunda dose Agora o que acontece hoje, Diego? Nós temos hoje em Cacau, hospital de campanha Nós não temos um paciente internado no hospital de campanha Eu vou trazer relação pra você aqui, que eu pedi essas informações agora Enfermaria do hospital acidentados, nós temos um paciente Na UTI do hospital regional, nós temos dois pacientes de Cacau E cinco pacientes de outro município E no hospital de campanha, nós não temos ninguém Na enfermaria do hospital regional de Cacau Com Covid, nós temos um paciente de Cacau Então esses são dados oficiais que a própria Secretaria de Saúde Buscou as informações nos nossos hospitais Agora eu volto a dizer novamente, Diego Como o senhor vê tudo isso? O objetivo, o objetivo com tudo isso É de denegrir o nome da cidade de Cacau O nome da cidade de Cacau Enfermaria do hospital